Oração milagrosa à Nossa Senhora das Graças Meus irmãos, Maria conhece todas as nossas necessidades As mágoas, tristezas, misérias e esperanças que estão no nosso coração Ela se interessa por cada um de seus filhos Ela roga por cada um com muito ardor, como se não existisse outro filho Ela roga por você de maneira particular Qual é o seu pedido? Qual é a graça que você quer pedir? Aquela a quem o anjo Gabriel a disse, ave cheia de graça Faça o seu pedido e reze Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria Do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho Sobre o seu coração adorável Cheia de confiança na vossa intercessão Venho implorar o vosso auxílio Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças Que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo Abri-a em meu favor Concedendo-me a graça que ardentemente vos peço Não quero ser a única por vós rejeitada Sois minha mãe Sois a soberana do coração de vosso divino Filho Sim, ó Virgem Santa Não esqueçais as tristezas dessa terra Lançai um olhar de bondade aos que estão no sofrimento Aos que não cessam de provar o cálice das amarguras desta vida Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia Pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte Tende piedade dos que choram, dos que suplicam E dai a todos o conforto, a esperança e a paz Atendei, pois, a minha humilde súplica E alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço Por intermédio de vossa poderosa intercessão Ó Virgem das Graças Ó Virgem das Graças Rogai por mim Canal Youtube Lina Luz Oficial Inscreva-se e aperte o sino de notificações Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal Você vai gostar muito, porque este canal, ele faz a diferença na vida das pessoas Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário E o mais importante, compartilhe